Olá caros inscritos do canal. Prontos para mais um vídeo narrado por mim, o narrador do Google e escrito pelo meu amigo Yuri Abiasa Costa. Hoje vamos falar sobre o que é um escritor. Antes de mais nada, vamos entender o que significa a palavra escritor. Ela deriva do latim scriptor, do verbo scriber e que é igual a escrever. Que significa dominar a arte da comunicação mediante o uso de símbolos gravados. Nesse caso, os símbolos são representados pelo alfabeto que cada cultura adotou para si, como meio de identificar objetos, ou como meio de expressar seus pensamentos e os sentimentos. Em uma cultura que, rapidamente, se urbaniza e que, cada vez mais, formaliza o relacionamento entre os homens, torna-se sempre mais indispensável que todos saibam se exprimir através da escrita. O escritor, porém, é aquele cuja palavra escrita se reveste de um brilho e de um encanto que o distingue na atenção dos leitores. Escrever é uma arte que não supõe apenas falar bem. Muitos, cuja palavra falada possui uma excepcional falácia de persuasão, são incapazes de se comunicar com os outros pela escrita, e vice-versa. Quem escreve não se dirige a um público presente. Deve assim ter o cuidado de prevenir qualquer dúvida ou objeção, que na comunicação oral seria levantada e esclarecida. O escritor deve saber colocar-se na perspectiva do leitor. Mais especificamente, o termo escritor, prende-se a um certo culto da palavra escrita, no campo da literatura, onde as próprias palavras têm um valor em si, e não apenas um valor meramente algébrico, como nas obras científicas. O escritor não se improvisa. Supõe qualidades inatas, como uma visão penetrante e original de situações que lhe permite surpreender relações e compor associações mentais que escapam aos que não têm esse dom. Supõe que essas qualidades sejam cultivadas, por um profundo conhecimento da língua que lhe forneça o seu material de expressão e, especialmente, por uma disciplina mental de explicitação do que é meramente sentido, vivido ou intuído. O escritor tem uma função importante e uma grave responsabilidade social, porque, dominando a palavra escrita, pode influir decisivamente na formação da mentalidade de um povo. Não para nisso. Além de dominar sua língua nativa, é importante que tenha conhecimento da cultura global e que preferencialmente seja realista e mantenha a coerência sobre os fatos, buscando a imparcialidade, evitando o sentimentalismo que se aplicado, em alguns casos, pode render reações indesejadas que, ao contrário de ajudar a uma sociedade, prejudica toda uma nação, levando à paralisação ou a atividades extremas. Considerando ainda outros fatores, o escritor deve estar atento ao passado, ao presente e a projetar o futuro dentro de uma realidade plausível, que não fuja do que se espera e que seja sempre positiva, despertando o que há de melhor dentro de cada um dos leitores, conduzindo-os para o caminho do bem, mantendo-os sempre atentos a si mesmos, fazendo-os perceber que podem exercer as melhores atividades em benefício do coletivo. Em um mundo globalizado, escrever ultrapassou as fronteiras do regionalismo e se expandiu para todos os lugares do mundo. O escritor moderno vive a realidade mais dura de todos os tempos, porque a quantidade de informações que lhe chegam são infinitas e a atualidade exige a busca pela pós-verdade, uma condição que faz até o melhor de todos os escritores a duvidar de si mesmo, duvidar se o que escreve é verídico, já que a todo instante novas versões de uma mesma história emergem a todo segundo. Saber lidar com isso tudo requer muita sensibilidade do escritor. E você, já pensou em se tornar um escritor de sucesso? Aproveite e escreva a sua opinião nos comentários, mas lembre-se que o que se escreve hoje, pode não ser o que se escreveria amanhã. Obrigado por ter assistido a este vídeo. Inscreva-se no canal e se quiser receber novos vídeos, ative o sininho. Inscreva-se no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal.